Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, e aí Cauê, hoje na construção é essa pop ou não? Trouxe seu motor? Cadê seu motor? Olha aí rapaziada, olha, não mostrou o escapamento finalizado? Não, falou que ia mostrar... Era nesse vídeo, na primeira partida, rapaziada, olha aqui o escapamento, como que ficou o azulamento, olha aí Nossa, ficou top, hein mano, olha aqui, escapamento da Ducati, e você botou escapamento original na Ducati? Olha aqui rapaziada, escapamento original na Ducati Aquilo é, Cauê cansou do barulho, passou o barulho um pouco pro Pedro agora, né? E aí, o que falta pra Anaís funcionar essa moto aí, Cauê? Tem que modificar o banco aqui, ó, pra poder... Modificar o que? Aqui eu mostrei um pouco da adaptação aqui, rapaziada, ó Antes de uma capa de plástico aqui, aqui já tinha essa dobradiça assim aqui, agora eu fiz no quadro, tá vendo? Tá feito no chassi agora, ó A dobradiça assim Rapaziada, pode ver que esse cano aqui, ó, não é o original da moto, é aquele cano que vocês viram nos vídeos anteriores aí É, aquela feia lá Que o Cauê fez aí Certo? Agora vai acabar o bicho Agora a gente terminou de adaptar o banco O motor já tá adaptado aqui, ó O Cauê tirou aquele motor que era cobaia O motor que era cobaia aqui É o que tava E colocou o motor aqui que era da bis dele, rapaziada, ó Isso aqui é um respiro, ó Tá vendo, ó Certo? Ficou meio estranho aquela sem escapamento aqui, né? Você olha assim O resto tá faltando É Mas aí, então, falta só ligar as coisas, a frente já tá tudo filhazinho, hein, Neguinho? Tá, mano Tava regulando a altura do... Das bengalas aqui Os bengalotes Certo Pô, dá pra... Sabe o que vai dar pra ele fazer aqui? Ó, escapamento do lançamento de RS pra ele colocar aqui, ó Fica da hora, hein? Futuramente aí, ó Se quiser patrocinar ele aí Fica top mesmo Mas é, a bateria tá adaptada aqui embaixo do quadro Pode ver aqui, ó Está aqui adaptada, certo, ó Ovo escapou o ganho do B6 inteiro Mas já tá por trás do escapamento tudo? Aparentemente sim Já tá com combustível tudo? E o carburador? Cadê o carburador? Tá no lugar já também? Ó, escapamentão aqui Será que faz barulho escapamento aqui, quer ver? Ah, dessa grossura aí Mas é difícil Nossa, mau azulamento Opa, rapaziada E o paralama aqui dela? Tá lá na casa dele Ah, ele anda sem paralama, ele é doido, né? É, ele é louco Ó, eu fiquei uma semana com essa moto aqui Nem tava chovendo, nem tava chovendo Passei numa... Numa poça da... Numa poça da... Não, nem poça É quando a vizinha lava a casa, sabe? Ah Aí escorre água na rua assim Eu passei, mano Mas lavou minha cara de água, mano Não sei o que essa moto faz Ela joga água tudo no pão Ah, também é aqui Rapaziada, vou mostrar o cabrador pra vocês aqui Deixa eu mostrar o cabrador pra galera aqui Cadê o cabrador, rapaziada? E pra você... Ah, pra regular, tá aqui o bagulhinho de regulagem, né? Então a moto não é... Não tem... Pega na partida, né? É, aqui é a... Ah, não tem o punho Deixou instalado o punho Ah, não tem o punho ainda Então eu tenho que instalar um punho Partida Só que a moto é partida e pedal, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui, ó O cabrador tá um cabrador twist, ó Pode vir aqui, ó É o bagulhinho de regulagem Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui por dentro Aqui, ó Olha lá, rapaziada Aluminha aqui pra galera ver o cabrador Ah, tem que ver Senão o nego fica comentando, ó Ah, sabe? Aqui vai aluminhar, ó Olha lá, rapaziada Aqui, ó Aqui, ó Olha o cabrador twist aí, rapaziada Ó, você tá até com uma cornetinha, mano Ah, tá cornetinha já Olha, cornetinha e tudo, rapaziada Pode ver, ó Cabradorzão de twist Fala Isso, ó Esse motor, quanto tempo faz você não liga ele? Seis meses já, ó Seis meses que não liga? Seis meses já Desde quando comprou do carro Ah, rapaziada Tem óleo ali, né? Não, eu coloquei óleo novo já Ah, você já colocou óleo novo Ah, então beleza Então, quer tirar da rampa ou ligar aí mesmo? Pode ligar uma partida aí mesmo, então? O comando é desse tamanhinho, ó Hã? O comando é desse tamanho Então é leve o pedal Oxi, mano Comando de que é isso? É 360 graus Eita, 360 graus é um comando redondo, então É 360 graus, é um comando redondo A válvula fica sempre aberta 300 graus o comando É leve, pedalar? Tá O comando está... De primeira? É tudo novo? Rapaz, é nada Liga de novo aí Ó, rapaziada Olha que gostoso, ó Ó, ponteira, mano Olha aí Não faz muito barulho não Caramba, ó Botorzinha? Botorzão preparado, então, ó Faz barulho com o botorzão preparado, rapaziada É, a moto é meia risco, hein? Deixa eu ver esse trem aí, rapaziada Que da hora, hein, mano? Quem vai dar o primeiro rolê? Hã? Quem vai dar o primeiro rolê? Primeiro rolê nela? É Vai ter que dar pra andar com ela? É Tem que saber, ué Tem que testar Tem que mandar pra testar Ué, peraí Primeiro, eu conferi tudo apertado Não, não, eu já conferi Vamos dar uma volta aqui dentro Você vai mandar uma volta na rua pra nós subir? É, tem que pensar tudo certo Deixa eu dar uma saída na hora pra ver Ah, peraí Ó, peraí Deixa eu dar uma volta Deixa eu tentar ver se tá engatando as marcas nela aqui, ó Pode ser ar, velho? Hã? Pode ser ar? O motor gira, hein, mano, ó Dá pra queimar pneu, né, hein? Será que ela falou? Dá sim mesmo, essa Deixa eu ver se é apajabato Que é que ela sentiu Ó, a moto vai dar bom, hein, ó Ó Só vamos dar um trato na corrente Vamos conferir nos freios É, vamos dar um trato aqui E conferir pra dar na rua Vamos conferir pra dar na rua Vamos, vamos conferir tudo os bagulhos dela aqui Rapaziada, o motorzinho aqui do trem gira, hein, mano Gira pra caramba Mas é, não vou andar ainda na rua com ela Porque a gente tem que conferir, apertar o pinhão, ó Acho que ela tá solta ainda Apertar essa corrente aqui, a corrente tá trouxa É legal o pedal freio aqui, hein, pra deixar tudo certo aí Pra dar sem freio traseiro, né? Tá Por enquanto tá Nossa Pô, vai dar algum ensai deixando, hein, mano Rapaziada, eu achei que ia quebrar a corrente Era com a gente, tu não Porou, chupou, jogou, jogou Então, rapaziada, a gente vai terminar de fazer a revisão da moto aqui É, refletar o motor no quadro certinho Que a gente acabou de montar aqui E só deu uma ligadinha pra, pra, pra mostrar pra vocês Como o estilo tá essa moto aí? Gasolina Aqui, é o que tava mesmo Nunca acha que ela colocou nitro, não? Não Não, não Foi na outra Foi na outra, injetada Foi na preta, lá, né? Lá é, gasolina com nitro metade Mas aqui também é injetada É, quando era original era injetada Mais ou menos, mais ou menos É, quando era original Ah, quando era original era injetada, não era? Pô, essa moto já era boa Imagina, imagina agora, mano Já era gostoso de andar, mano Não, não, não Já prepara esse trem aí Quero andar na vila com ela agora, mano Então, vamos fazer uma revisãozinha pra não ficar muito grande, né? É, eu tinha que fazer igual eu ia fazer com a fã lá Levar na Honda Falei, ó, tem uma POP 110, mano Queria fazer uma revisão lá Levar na Honda pra fazer a revisão Tem tudo, mano? Tem um motorzão Motor de quase 300 cilindrada, rapaziada Olha que buco o escapa aí Pelo que eu vi aqui, mas minha perna não bateu aqui, não, mano É, todo mundo fica falando que vai queimar a perna, hein? Não, queima lá Senta aí, neguinho, senta aí nela, neguinho Não, só se for o corumpir aqui, vamos pra queimar Senta aí, senta aí Não, aqui não dá pra queimar a perna, não, mano Queima não, né? Fica longe, rapaziada, ó Pra os caras não ficarem falando, ó, merda aí, ó Só se quebrar a perna do neguinho aqui, ó E fizer um bico nela É, mas você não vai colocar a perna nela Porque você não vai encostar a perna aqui na tampa do motor, negu Não, mas assim, encosta o pé Encosta o pé na tampa do motor Menino, você nem fica longe, mano É, tem que ver se vai esquentar Será que vai esquentar, neguinho? Não, tá filé Tá zero, neguinho Tá, opa Tá nego bala Bota, tá aqui no modelo Baseado, então esse foi o vídeo A gente funcionou o motor e tem outro detalhe Tem que acertar o cabrador, não adianta sair andando assim Não, não, não Vou ter revisãozinha nela A moto vai ser gasolina Então a gente Não vou andar agora na rua, rapaziada Ela vai andar falhando Eu quero andar com ela filé Então vamos regular o cabrador A gente só montou aqui pra ver se ia dar a primeira partida Daqui a pouco no próximo vídeo nós voltamos Daqui a pouco no próximo vídeo nós voltamos? Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo e tchau Obrigado